Fala galera, e aí tudo bem? Aqui é o Chairo da JTV fazendo mais um vídeo de novidade pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que você consegue fazer a cópia da chave na máquina Minute Key. Você consegue fazer 2 dólares, você ganha 3 chaves ou então 3 dólares por uma especial. Filhote, afasta aí um pouquinho e vamos mostrar o processo da máquina. Tu pega ó, sua chave, toca pra iniciar, dá o start, vai abrir aqui ó, tu coloca a chave, a máquina vai segurar, ok? Ó, pediu pra aguardar, aí eu vou escolher qual chave que eu quero. Eu vou escolher a primeira aqui né filho? Ah não, eu vou botar essa daqui. 4 dólares, pronto. E qual é que você quer filho? A de Galaxy. Essa? A Galaxy. A Galaxy é essa. Aham. Ah, eu vou escolher uma dessa. Não, 4 não. Apago. Ah, essa aqui sai free. 3, pronto. Ok, 3 chaves deu 8 dólares, porque são as chaves especiais. Aí eu vou no Checkout. Pagamento. Eu vou pagar com o débito, tá ok? Mostra aí filhote. Insere o cartão. Prédito. Agora sim, tá processando. Ok. Ah, adicionar especial? Não. Não. Não quero recibo. E-mail, e-mail friend. Não. Ele tá processando aqui em cima. Tá vendo aí pessoal? Aí dentro da máquina. Aí dentro da máquina aqui, ó. Ele tá processando. E fazendo a cópia da chave, ó. Tá vendo aí? Ó. Tá vendo ali, girando? Sei não, pô. Aqui, ó. Tá rodando, ó. E tá fazendo, ó. A chave. Ó. Pois é, galera. É isso aí. Vou finalizar o vídeo aí. Dá o like. Dá um vídeo. Dá um assuntinho no canal. E ativa o segundo. Valeu. Abraça a todos. É. Os lotes. Olha aí. Tá saindo a chave. Bonitinha. E aí. Tá saindo mais de duas aqui agora. E aí